A vacina contra a gripe, ela também ajuda a evitar a sobrecarga nos sistemas por causa do momento de pandemia, né? E neste momento, esse ano, a vacinação contra a gripe é contra três tipos. A gripe A, H1N1, a influenza A, H2N3 e a influenza B. O público estimado, como você disse, né? Quase 80 milhões de pessoas, 79 milhões e 700 mil. E o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 deste público-alvo. Vou pedir para o Wesley Dias mostrar como é que está a vacinação aqui neste posto de saúde de Brasília. Enquanto eu falo que os grupos foram organizados em três etapas e são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, trabalhadores com 60, ou melhor, pessoas com 60 anos ou mais, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, com doença com deficiência permanente, forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, funcionários de prisões e unidades de internação, adolescentes em unidades de internação e os presos. Vale a gente lembrar que os grupos que podem receber ambas as vacinas devem priorizar a vacina de Covid-19 e respeitar o prazo de 14 dias para só então tomar a vacina contra a influenza.